Estamos aqui de novo aqui ó, vamos mostrar para vocês um pouco da paisagem, porque vocês acham que vida de caminhoneiro é só borracharia, estrada, não tem paisagem, agora vamos mostrar para vocês aqui porque é bom sempre mostrar da estrada um pouco, esses pastos, estamos aqui perto de Dom Pedro aqui, tem muito muito pasto para cá, muita criação e a vida de estradeiro eu vou começar a fazer umas coisas diferentes assim porque é bom sempre é bom e a gente acaba mostrar um pouco mais das paisagens, das histórias, o pessoal gosta, já me pediram para fazer mais vídeos e é bacana, é bacana, aqui por exemplo aqui tem mostrando que é muito bonito a região, tem uns campos bonitos, tem uma situação de vaca lá, vai ter uma, ali em cima tem bastante ali, aqui no outro lado também tem mais, vai ter uma pretona bonita lá, vaca leiteira, eu lembro quando a gente morava no sítio, a gente, a gente tá travando essa porcaria, a gente criava muito, muito gado, muita vaca, essas coisas, e tinha muito, eu mesmo criei no meio de vaca, de boi, a gente, desde criança lidando com esses bichos, até acostumado, aqui, essa região é muito cheia de criação sabe, e essas vaca aí é, tudo vaca leiteira, foi, e ela não, sei lá, lá tá minha, aqui é, aqui é, aqui é, uns campos bonitos aqui, eu gosto de, eu gosto dessa área, que é essa região, que é, aqui não é só, só estrada, caminhão, tem que mostrar todas as paisagens, aqui é, 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 aqui é E a minha técnica de exercício de rapel Eu deixo Ai 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 Eu quero dar pra cá Futa a pôrça Fica a pôrça Fica a pôrça Fica a pôrça Fica a pôrça